Nunca fui de me apegar Sempre inventei uma saída Guardei meu coração pra ninguém achar Me acostumei a andar sozinha Foi quando me encontrou Trouxe meus pés pro chão O tempo até parou Mostrando a direção Então eu percebi Que nada foi em vão Tava esperando te encontrar Só você que tem O abraço que me mantém aqui Só você que é Lugar que escolhi Morada pra mim Só você Eu tentei não me importar Até achei uma desculpa Pra esperar o meu amor chegar E eu voltar a acreditar Foi quando me encontrou Trouxe meus pés pro chão O tempo até parou Mostrando a direção Então eu percebi Que nada foi em vão Tava esperando te encontrar Só você que tem O abraço que me mantém aqui Só você que é Lugar que escolhi Morada pra mim Só você que vai me aguentar Mesmo nos meus piores dias E eu sei E eu sei Vai me guiar Quando eu não acho a saída Só você que vai me aguentar Só você que tem O abraço que me mantém aqui Só você que é Lugar que escolhi Morada pra mim Morada pra mim Só você Só você Só você Só você Só você Morada pra mim 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 Morada pra mim